Agora eu quero ouvir o José Alberto Panosso, prefeito principal, para fazer uma avaliação. O senhor também acompanhou os relatos dos secretários, muita coisa foi feita. Sua avaliação geral deste ano de 2018, já que cada um dos secretários detalhou a sua pasta, secretário e prefeito. Exatamente, Celso. Foram muitas as ações realizadas, houve grandes avanços, nós convivemos dentro de um... o nosso país estava realmente numa crise política, uma crise econômica, mas mesmo assim, o nosso município, nós conseguimos aqui, Celso, avançar muito em determinados setores do nosso município e nós queremos, em determinados setores, e nós queremos avançar mais agora em 2019 e 2020. Nós fizemos um grande planejamento, encontramos dificuldade no caminho, mas não encontraram um prefeito que ficou chorando aí aos quatro cantos e não. Enquanto muitos prefeitos desse país, desse Rio Grande, ficavam lamentando as situações do seu município, não, nós baixamos a cabeça, começamos a planejar, tomar atitudes para desenvolver o nosso município. Dentre elas, a gente sai muito satisfeito, nós saímos muito satisfeitos. Veja bem, nós buscamos aí, em torno de 10 milhões de reais em busca de emendas parlamentares, a qual nós vamos nominar todos os deputados que nos ajudaram, que nos auxiliaram muito, em torno de 10 milhões de reais entre o Badesul, mais os investimentos que nós tivemos. Nós tivemos muitos investimentos em todas as áreas. Então, Celso, para mim, como prefeito, como gestor, encerrar o ano de 2018, com o Frederico Inus dando um sucesso, tendo um grande sucesso, tendo uma visibilidade a nível de Estado, a nível de Estado de Santa Catarina, muito promissor, muito grande, isso não tem preço. Então, isso elevou a autoestima da comunidade, o comércio ficou aquecido, porque todo o investimento que tu aplica dentro do Frederico Inus, ele é revertido o mínimo, ele dobra de valor aos cofres públicos e municipais. Então, são essas ações que nós desenvolvemos, o qual eu quero agradecer a minha esposa, a Cirlei, que ela não pode se fazer presente aqui, que foi a coordenadora geral desse grande projeto, inovador, um projeto que veio para ficar. E outras ações que nós temos estruturando, nós temos dentro da área da saúde, grandes avanços agora para fazer em 2019, Celso. Mas tivemos grandes avanços aqui no setor primário do nosso município, as inovações dentro do setor da fazenda, da indústria e comércio. Eu acho que o plano estratégico é algo fundamental para a nossa comunidade. Quando você ouve as pessoas lá da comunidade, tu vai, toda a equipe, toda a estrutura da prefeitura, tu vai lá no bairro, tu ouve elas, tu conversa no olho a olho. Isso é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso município. Então, o Frederico hoje, dentro do setor de obras, a questão da limpeza da cidade, a gente tem recebido muitos elogios. Evidentemente que não está todo resolvido. Nós não vamos dizer que está tudo 100%. Não, não está. Nós precisamos avançar muito, mas muito mesmo. E existe dentro do nosso planejamento, Celso, uma série de ações para desenvolver em 2019 e chegar até 2020, que enceram o nosso mandato. Mas vamos avançar muito, vamos buscar também as parcerias com ação comercial, CDL, as universidades, essas vias estruturantes que nós estamos aí planejando dentro do nosso município, a revitalização do centro da nossa cidade. Isso tem que acontecer, isso já não podemos mais deixar de lado, sem pensar num projeto inovador dentro da nossa cidade também, nos bairros da nossa cidade. Nós temos agora, já foi liberado, já foi comentado, diversos pontos do nosso município. Já foi liberado mais essa semana, mais 573 mil, o qual eu quero dizer que vai ser a primeira ponte já anunciada, vai ser começada o início da atividade. Já estamos chamando a empresa para dar início lá no São João do Porto, que é uma das pontas mais preocupantes do nosso município, é aquela lá. Então nós temos muitos avanços aí, Celso, dentro de todos os setores, dentro da área da assistência social. Agora são 36 apartamentos que vão colocar à disposição da nossa comunidade. Nós temos um grande projeto do imóvel que nós vamos colocar para as pessoas que trabalham, que têm carteira assinada, que trabalham como autônoma, que possam adquirir o seu terreno e aí possam construir sua casa. Então nós temos grandes ações em todas as áreas para desenvolver aqui no nosso município. E eu conclamo, sim, a grande força do projeto também da terceira idade, o qual eu e a minha esposa nos envolvemos muito na terceira idade do nosso município. Nós valorizamos muito o setor da terceira idade, que são aquelas pessoas que ajudaram a construir o nosso município. Então nós buscamos agora esse valor de R$ 2 milhões para aplicar dentro de um ginásio que vai beneficiar muito, principalmente esse setor da terceira idade. E além de beneficiar a terceira idade, nós vamos também, quando tiver a feira, a Spolfred, nós vamos usar esse ginásio em benefício da nossa feira. Então nós vamos aliar todas essas questões aí em benefício da nossa comunidade. Mas realmente houve muitos avanços aí, você pode observar, isso é muito pouco para a gente falar, 10 minutos para cada um aí, é muito pouco. Nós precisamos ter uma hora, o prefeito teria que ter uma hora, até para nós colocar uma série de outros avanços que nós precisamos colocar, mas eu sei que está tudo em cima da hora. Mas é necessário a reestruturação de uma marginal na BR-386, isso é fundamental. Nós vamos entrar com 2019 já, buscando essa parceria com o DENIT, nós vamos tentar buscar a parceria também na construção dos extremos, é um valor muito significativo, mas nós precisamos construir isso. Outro grande projeto que nós temos pela frente é a questão da abertura da UTI do nosso município, o qual já está liberado, já está liberado o alvará sanitário, já passou na CID em Porto Alegre, já está sendo credenciado em Brasília pelo SUS. Então, são esses avanços, a oncologia, nós também temos que começar a trabalhar muito fortemente para colocar em prática essas ações aí, Celso. Então, eu acho que Frederico Westphal, nós temos que nos envolver diretamente nesse foco da área da saúde, que é o grande alavancador que vai dar o crescimento e desenvolvimento de Frederico, que é uma das grandes linhas-messas da nossa administração para 2019. Duas possibilidades. O que nós estamos vendo agora, Celso, que nós, aliado a essa liberação da consulta popular, nós estamos buscando também outros meios para já começar a trabalhar, porque o nosso hospital, se fizer pequenas adequações dentro do hospital, nós já podemos colocar em atividade a oncologia aqui no nosso município. Então, já conversamos com algumas médicas, com algumas empresas de fora de Frederico Westphal, agora nós vamos voltar a conversar com a diretoria do hospital e nós vamos colocar uma proposta nova para dentro do HDPE. É uma proposta que nós estamos buscando, estamos consolidando ela, estamos trabalhando, estamos buscando maiores informações e depois, em breve, nós vamos reunir toda a comunidade de Frederico Westphal, as universidades, os empresários e vamos colocar em pauta esse assunto da oncologia também para o nosso município. Já nem é ficar aguardando ainda o retorno dessa liberação desses recursos. Tem um cenário novo a partir do ano que vem, né, prefeito, para nós. Temos um novo governador, temos um novo presidente da República, temos um secretário de Agricultura, que é de Frederico, temos um ministro lá do governo, o Bolsonaro, que é muito próximo ao senhor, que é o Osmar Terra. O senhor vê, essas ações poderiam ser realizadas a partir dessa aproximação para o ano que vem? Celso, eu achei muito interessante e eu acredito muito que nós aqui, como região, como o Frederico Westphal, a gente tendo essa proximidade com o próprio ministro Osmar Terra, o qual nós temos aí que buscar muitos recursos para dentro do Hospital Divina Providência, e eu sei que ele vai ter muito acesso lá, e desde que nós encaminhamos projetos, nós temos aqui o Covate Filho, que vai assumir a Secretaria da Agricultura. Então, nós já temos aqui para encaminhar no governo do Estado, diversos projetos em benefício do setor primário. E também vamos buscar, através do ministro Osmar Terra, toda uma consolidação de um processo que nós estamos pensando, de planejamento para esses dois próximos anos. Então, eu acho que o Frederico Westphal, eu acho que tem tudo a ganhar. E por isso que eu sempre tenho dito, Celso, que nós temos que estar bem unidos em essas questões políticas partidárias, deixar só para a época da eleição, e nós nos abraçarmos e buscarmos os nossos objetivos aqui, que é marcar a presença, é alcançar o nosso objetivo com relação à área da saúde, da abertura da UTI, da oncologia. Existe uma proposta também de uma referência em neurocirurgia aqui para o nosso hospital, Divina Providez, que nós estamos trabalhando isso. Também nós vamos comentar com a diretoria do hospital. Todas essas ações nós temos que trabalhar muito forte. Se der certo, eu não sei. Nós temos a UPA para abrir, praticamente, em breve nós vamos abrir essa UPA. Já estamos, já agora, finalizamos a parte burocrática. Praticamente falta 2% da parte burocrática para finalizar ela, 100%, e aí nós vamos buscar essa inauguração da UPA também aqui no nosso município. Celso. Esse é o problema de asfaltamento, começa quando, Prefeito? Existe diversas também, já começamos agora, vai entrar em processo solicitório, imediatamente aqui, a nossa secretária da Fazenda já sabe disso, já está trabalhando nesse sentido, com referência ao asfaltamento, o recapeamento do asfalto, em torno de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 mil, que nós vamos colocar à disposição. Vão ser diversas ruas e diversos asfaltos na nossa cidade, como esse agora também já está sendo liberado, praticamente, até sexta-feira. Enquanto estava dando essa entrevista, nós estávamos ligando para Passo Fundo, no Ministério, para ver quando iam liberar a rua Jabuticaba, que é a rua do bairro Boa Esperança e nos garantir, praticamente, até sexta-feira, deveremos estar sendo liberados. Então, nós temos a do Bade Sul, que segue do fórum da Antônio Bascardim, na frente da UAB, estamos já pedindo e determinamos já a consolidação dos projetos de todo o bairro Boa Esperança e também do bairro Avamal, que em 2019 nós temos que concluir esses dois bairros aí. Então, são essas ações de asfalto que nós vamos colocar em discussão e vamos buscar esses recursos e vamos economizar para colocar essas ruas aí, nós vamos asfaltar com uma rua muito mais bonita, muito mais aconchegante. Beleza. Prefeito Palosso, sei que teremos muito, muito, muito mais assunto, mas nós temos também muito tempo lá para conversar, se não hoje, em outras oportunidades, para avaliarmos ainda em 2018, como fizemos esse último bate-papo aqui, mais projetando em 2019 do que, na realidade, avaliando em 2018. Mas quero agradecer a gentileza de nos receber aqui, junto com todos os secretários da nossa equipe, e deixar sempre o microfone da Luz Eliria à disposição e desejar claro ao senhor e a toda a comunidade de Frederico um ótimo destino de 2019. Ok, obrigado Celso, obrigado a nossa querida comunidade frederiquense, é um grande prazer poder levar todas as informações, eu acredito que foi pouco tempo, mas os secretários colocaram com muita precisão todas as nossas ações, algumas ações, né, porque nós tivemos muitas ações que nós desenvolvemos durante o nosso mandato, durante esse período de 2018. E desejamos a todos um próximo ano novo, um Feliz Natal atrasado, mas também desejamos aqui um ano novo de 2019, de muitas realizações, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ter um excelente ano, mas um brilhante ano de 2019, Celso. Eu estou acreditando muito, mas muito mesmo, porque tudo que nós já foi, passamos do sofrimento já foi passado, as nossas crises já se passaram, agora eu vejo que a comunidade, as pessoas, elas estão com uma autoestima, para mim parece que estão até mais felizes, e eu acredito muito no ser humano, acredito muito no povo frederiquense, acredito muito na nossa gente, e nós vamos vencer, e vamos alcançar todos os nossos objetivos. Não vamos resolver todos os problemas, não vamos resolver todos os problemas de Frederico, mas que nós vamos avançar muito, dentro da área da saúde, nós vamos avançar muito, aliás, em todas as áreas, na área da educação foi excelente também, precisamos avançar mais, temos uma série de ações para ser construída, mas eu quero dizer também para a comunidade, vamos acreditar, vamos acreditar que vai ser um grande ano para Frederico Estrada. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós, e um Feliz Ano Novo a todos os nossos munícipes. Muito obrigado, José Alberto Palosso e todos os secretários da administração municipal, no projeto retrospectivo.